Fala galerinha no Youtube E o vídeo de hoje vai ser Noob jogando bola Pro jogando bola E Hacker Bora pro vídeo Noob Haceto Noob jogando Cadê? Olha o gol Errou o penúltimo Não sei Pro acertando Não, pro Su 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 Meu berra do Gol Ué, não foi bom? Que mentira, justo que é mentira Fora Errei De novo Até agora Há aqui Há aqui Há aqui Diva, diva Ah, diva Não foi assim, não foi bom Há aqui Há aqui Acabou o vídeo, já deixa o like Se inscreve para ter mais vídeos como esse E tchau